Chegaram para mim, começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar Tem gente que pensa que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar Mas minha resposta a pessoas foi assim Eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar Eu aprendi que filipenses 4 e 11 Na bonança ou na fome eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente, é loucura de verdade Até pensam que essa crise poderá nos afetar Mas o mistério com Jesus é diferente Em Abacuque 3 eu aprendi a adorar Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto na oliveira eu adoro Que minta o produto da videira eu adoro Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Não adianta explicar, eu vou glorificar Não importa a circunstância, meu Deus comigo está Quem é crente nunca entra nessa crise Só entra nessa crise quem não gosta de adorar Eita glória a Deus Amados queridos do Senhor Jesus Bom dia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus Hoje, quarta-feira, dia 11 de maio de 2022 Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração Olha, dia 14 de junho Nós estaremos indo com a caravana para Israel Vamos visitar os lugares mais sagrados do mundo Levando nos nossos caderninhos de oração o seu nome O nome da sua família Para toda caravana orar por você, pela sua família Vamos estar apresentando em oração Na caravana de junho A caravana de novembro e a caravana de junho do ano que vem Não vai custar nada É só você colocar aí na descrição Os comentários aqui na live E você vai estar tendo o seu nome registrado Todos os inscritos do canal Vai estar recebendo as nossas orações na Terra Santa Escreva-se Está vendo aí? Inscrever-se Escreva-se e ajude o canal a crescer Ajude a fazer a obra de Deus É Deus é Deus Vamos adorar Eita, aí é o Jairo Paz Filho da nossa co-pastora Elisama Lá da igreja de Nova Esperança Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida Uma palavra tremenda de Deus para a sua vida O que é que a falta de fé lhe traz? Nada Não lhe traz nada Só tristeza? O que é que você vai ganhar por não acreditar no poder de Deus? Nada A não ser tristeza Desilusão O que é que você vai ganhar em esperar só no homem? Jeremias 17 Triste do homem que confia no homem e faz da força O seu braço Quer dizer, o homem que acredita no seu braço Na sua força Ele é triste Ele é desamparado Ele não tem a direção de Deus para a sua vida E essa palavra é uma palavra forte, irmãos Porque essa palavra vai dizer Que aquele que acredita em si mesmo É um pobre coitado É Quer ver? Vamos ler aqui Só para a gente meditar Jeremias 17 Versículo 5 A seguir Assim diz o Senhor Maldito homem que confia no homem E faz da carne o seu braço E aparta O seu coração de Deus Afasta o seu coração de Deus Porque será como a tamargueira no deserto E não sentirá quando vem o calor Antes morará nos lugares secos do deserto Na terra salgada e inabitável Mas bendito É o varão que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque ele será como a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão Não se afadiga Nem deixa de dar fruto Oh, aleluia Que palavra abençoada A palavra está dizendo assim O homem que não tem Deus É como a árvore Com galhos secos Não tem sombra para oferecer Por isso que se encostar no ateu No agnóstico Em alguém que não tem fé Em alguém que não crê em Deus É perca de tempo Ele não tem nada para lhe dar Ele é uma pessoa sem vida Ele não pode gerar vida para você Porque ele não tem nada nem para ele Mas aquele que confia em Deus Quer dizer, aquele que crê em Deus Ele é como a árvore plantada Próxima ao ribeiro da água Vem o tempo quente Vem o calor Mas ele continua com as folhas verdes Continua dando fruto Por quê? Porque ele está perto do ribeiro Esse ribeiro representa Jesus Deus O tempo vem difícil Vem, mas ele está perto de Deus O tempo está difícil Mas você está perto de Deus No tempo do calor Ele não se afadiga Por quê? Porque a brisa que sopra O vento que sopra Daquele ribeiro Lhe traz uma brisa fria Porque o vento passa pelas águas E chega a ele já frio Olha que analogia mais linda Nós temos que acreditar nisso, irmãos Porque isso é algo que vai Trazer alegria à nossa alma Nosso coração Infelizes São todos aqueles Que não creem em Deus Que não tem Deus como Senhor De suas vidas Sou como Tamargueira do deserto Você sabe o que é isso? A planta Que não tem nada a oferecer Não tem nenhuma sombra Você ficaria debaixo de uma planta Cheio de galho seco Você no sol Não Assim é como a pessoa Que se encosta em quem não tem Deus Ele Não tem o que oferecer Então não ter fé Não ter esperança em Deus Não acreditar em Deus É viver um completo vazio na vida E nós estamos aqui hoje Com essa mensagem Neste dia Para dizer a você Que creia em Deus Porque Deus tem coisas grandes Para fazer na sua vida Tenha fé Creia Que Deus é poderoso Para fazer muito mais infinitamente Além do que você pensa Ou imagina Ah Jesus Enche os nossos corações de paz Senhor Enche os nossos corações Da certeza da tua presença Dos teus cuidados E do teu absoluto poder Sobre todo o universo Irmãos, queridos, amados É um poder absoluto O poder do nosso Deus E o amor dele Ah, o amor de Deus É tremendo O amor de Deus Nos enche de alegrias O amor de Deus Nos traz paz Na alma Deus nos diz Nesta manhã Que ele está no controle Que ele vai estar conosco Onde quer que nós estejamos O Senhor disse Eu estarei com vocês Todo o tempo Para sempre Glória a Deus Tome isso no seu coração Assim Diga a verdade Senhor Veio a pandemia Veio o coronavírus Veio a crise financeira A pandemia continua Senhor Diminuiu Mas continua A guerra está aí Da Ucrânia Com a Rússia O mundo Vivendo o caos Mas Senhor A nossa fortaleza É o Senhor Não é o homem É no Senhor Que nós acreditamos É no Senhor Que nós Esperamos Nós não esperamos No homem não Nós esperamos Em Deus A nossa confiança Está nele Aleluia Louvado seja O nome de Jesus Nós não vamos Nos sentir desamparados Porque o nosso Deus Tem cuidado de nós Deixe essa palavra Entrar no seu coração Bendito É todo aquele Que crê no Senhor É como a árvore Plantada Junta ao ribeiro De águas Que não se afadiga Quando vem o calor E até no tempo Da sequidão Dá frutos Aleluia Aleluia Aquele que tem Deus É assim Vem as tempestades Ele sabe Que Deus acalma Vem a enfermidade Ele sabe Que Deus cura Vem os inimigos Ele sabe Que Deus protege Vem a falsidade Vem a traição Vem aqueles Que se levantam Nos tribunais Mas está escrito Oh glória Isaías 54 17 Nenhuma ferramenta Nenhuma ferramenta Preparada Contra você Prosperará E toda língua Que se levantar Contra você Em juízo Tu a condenarás E isso é herança Do Senhor Para os servos dele Recebe Guarda no peito No coração Na tábua Do teu coração E diz Essa palavra É minha Jesus Vamos orar Vamos orar agora Vamos dizer Para Deus Do nosso amor Senhor Oh Senhor Tu és O nosso Deus 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 Nós queremos Clamar Nesta oração Pedindo Pai querido Deus amado Que o Senhor Vem em socorro Dos teus filhos E filhas Chega Pai querido Com a tua provisão Com a tua providência Com teus milagres E maravilhas Senhor Aliviando A dor Do cansado Tira a Deus Todo cansaço Toda dor Todo enfado Enche teus filhos E filhas Da esperança Da salvação Porque tu és O Deus Todo poderoso Tu és o Deus Que tudo pode Por isso que nós Estamos aqui Meu Pai querido Meu Deus amado Pedindo em nome De Jesus Cristo Pai Que o Senhor Encha teus filhos De paz De saúde De felicidade Cura as enfermidades Abre as portas De emprego Deus Dá a teu povo Alegria Na alma E no coração Oh Deus Não desampare Teus filhos E filhas Não nos deixe Caminhar Sem a tua presença Não retires De nós O teu santo Espírito Nos dá a direção Do teu santo Espírito Deixa queimar Deixa queimar Em nosso coração Teu santo Espírito É isso Paisinho Querido Deus amado Que nós pedimos E agradecemos No santo E poderoso Nome Do teu filho Amado Jesus Que vive Reina Para sempre Abençoa Paisinho Os nossos Dizimistas Nossos Ofertantes Realiza em suas vidas O milagre Da multiplicação Recompensa-os Poderosamente Por nos ajudar A fazer a tua obra Fazer aquilo Senhor Que agrada O teu coração Os que nos ajudam A construir a casa Do pai A dar de comer Os moradores De rua A levar o leite Para as crianças O alimento Para a mesa Do pobre A roupa Para o que está nu Senhor Abençoa Abençoa Todos que tem votos E propósitos Com a casa Do pai Enche-os Da tua presença Meu pai Enche-os Da tua presença Meu pai Enche-os Da tua presença Obrigado Jesus Por manter o pão Na mesa Por olhar Para as crianças Para as famílias Por dar o comer O pão De cada dia Senhor Não deixa faltar Abençoa Teus filhos E filhas Criancinhas Paizinho querido Abençoa Pai Poderosamente No santo E eterno nome Do Senhor Jesus Amém Amém Queridos Amém 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 Inscreva-se Aqui no canal Ajude o canal A crescer Fique na paz Daqui a pouco Pastor Gabriel Bartley Estará fazendo O culto no lar Com a pastora Ângela Berti Bom dia Bom dia Bom dia Eu e a pastora Nós continuamos Em gramado Fazendo o primeiro Encontro de casais Da pão da vida Beijo no coração Deus abençoe É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo